Achei que tinha sumido com os fatos Não apaguei dos apagados E acordei com gritos extintos Vagabundo safado Somei dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com sua desona Volta pra suas putaria Vai dormir com as negras da sua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conserto, mas a gente não Somei dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com sua desona Volta pra suas putaria Vai dormir com as negras da sua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou no chão E o vagabundo chora aí que ela jogou no chão O celular vai ter conserto, mas a gente não Receba, vagabundo chora aí que o vagabundo